Entrevista do dia. Olha só aí, essa alta aí em preços, né? Principalmente do arroz, mas também em outros produtos, desencadeou aí uma reação em todo o Brasil. Por isso, nós vamos conversar com o economista do IBMEK, Eduardo Coutinho, ele que vai falar do aumento no preço da cesta básica, o preço elevado do pacote de arroz, que salgou bem aí a alimentação do brasileiro. Ressaltando que o IBMEK é uma instituição de ensino que é referência em negócios e tem vários estudos relacionados à economia do Brasil e do mundo. Professor Eduardo Coutinho, muito obrigado por nos atender aqui no Super N. Um bom dia para o senhor. Bom dia, Léo. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Professor, nós como jornalistas e até mesmo ouvinte, a gente lê, escuta, tenta entender o que está acontecendo com o preço da commodity. Tem essa questão aí que fala da commodity, não da alimentação, do arroz especificamente. Tem gente que fala dessa questão do preço do dólar, que exportar é mais vantajoso neste momento para o produtor, para o empresário. Mas na avaliação do senhor, o que está acontecendo para essa elevação de preço aí não esperada do arroz? Olha, tudo leva a crer, de fato, que os dois fatores são a alta do dólar, conforme você já chamou a atenção, e também o aumento do consumo, já que muitas pessoas passaram a consumir fundamentalmente em casa e aparentemente começaram a consumir mais, inclusive, o produto. O impacto grande sobre as pessoas é que a gente vive num país em que a renda é muito baixa. E, portanto, a alimentação representa uma parcela muito grande do orçamento familiar. Então, quando há aumentos nesses itens, as pessoas sentem mais. Então, realmente a situação é essa. Certo. Professor, e isso pode causar uma reação em cadeia? Por exemplo, aumentar também o preço do transporte, do combustível? Porque quem está pagando mais caro quer repassar isso também para o preço final e outros produtos, né? É, repassar para o preço final do que quer que seja de pressão de custo, o empresário só consegue se houver demanda. Quando os preços sobem, o natural é que a demanda caia e, consequentemente, o mercado se ajusta. O que eu acho que as pessoas têm que entender com mais clareza é de que mudanças nos preços na economia são naturais. E, ainda que isso nos incomode, faz parte do processo econômico. O arroz e outros itens de cesta básica poderiam ser os itens de vestuário, de comunicação, poderiam ser outros elementos. Então, não há indicativos, inclusive, aproveito para ressaltar, de que isso possa ser uma coisa generalizada. Mesmo porque nós temos também que lembrar que produtos agropecuários, eles têm uma natureza um pouco diferente do produto industrial. Se aumenta a procura por sapatos, o dono da fábrica de sapatos simplesmente consegue produzir mais sapatos com mais rapidez do que o produtor rural consegue produzir mais arroz. É um ciclo mais longo. Então, esse ajuste acaba sendo um pouco mais lento. Certo, a gente está num momento aí de entre safra, né? Então, isso realmente pode acontecer. A gente tem visto que algumas redes de supermercados em Belo Horizonte, elas estão limitando a compra do pacote de arroz por cliente. Algumas aí limitam em dois pacotes, outras em cinco. Existe esse risco da gente ver aí a falta do arroz no mercado? Olha, por hora não há elementos que indiquem isso mesmo, porque houve redução na tarifa de quantidade significativa de arroz que se espera ajudar a regularizar isso. Mas isso é um movimento de mercado, novamente. E se o supermercado estabelece essas regras para os seus clientes, o mercado tem liberdade para estabelecê-las ou não. Aí, quando o empresário faz isso, ele está tentando atender um número maior de clientes para evitar que os clientes deles fiquem insatisfeitos. Esse é que é o ponto. Agora, se ele tomasse uma decisão diferente, nós teríamos outra reação das pessoas. O que eu acho que não faz sentido agora é imaginar que a gente deva estacar. Para quê? Bobagem. É mais inteligente, quero crer, você substituir. Eu entendo que hábitos alimentares são muito consolidados, são difíceis de serem modificados. Entendo isso. E o arroz é algo que está, digamos assim, muito consolidado na cultura do brasileiro das suas refeições. Mas ele pode trocar isso por outros carboidratos. Certo. Nós estamos conversando com o economista do IBMEC, Eduardo Coutinho. Professor, essa redução de alíquota feita pelo governo federal, isso resolve na hora que zera a alíquota ir para a cesta básica e também até para outros produtos? Agora também se estuda em relação aos materiais de construção. Isso resolve? Isso vai ser repassado para o consumidor? O senhor acredita nisso? Olha, isso aí, gente, de novo, vamos ver. Se as pessoas continuarem querendo estocar arroz, comprar, apesar do preço estar muito mais alto, isso é um sinal para quem vende de que ele pode continuar vendendo a esse preço. A melhor arma que o consumidor tem na mão dele é a decisão de consumo dele. Se ele não quiser comprar, ou se ele achar aquilo muito caro, simplesmente não compre. Porque isso dá um sinal para o empresário de que os preços estão altos, se ele quiser vender, ele terá que reduzir, ou pelo menos acomodar as altas que estão sucessivamente acontecendo. Não dá para saber ao certo se isso vai resolver o problema do preço, mas aparentemente vai resolver o problema de oferta. Não deve faltar produto para as pessoas no supermercado. Pela sua experiência, Eduardo, o senhor acredita que o preço do arroz volte ao patamar anterior, já que a gente já passou por outras situações como essa com o tomate, com a carne? Há chance disso voltar? Eu creio que sim, mas, de novo, vai depender da oferta. Porque agora, quando chegar o momento da táfra, pode ser que a área plantada de arroz aumente em função desse sinal de demanda que a gente teve. E aí pode ser que no próximo ciclo o preço do arroz caia. Mas não temos como saber ao certo agora. Só é realmente o tempo que vai dizer. E ressalto novamente que o movimento nos preços, eles são naturais. O que não é bom é aumento generalizado de preço de forma acelerada e sucessiva. Aí é ruim para todo mundo. Agora, eventais aumentos vão acontecer mesmo. E, de fato, esse é um aumento que dói um pouco mais. que a população consome muito arroz. Faz parte da dieta diária do brasileiro. Certo. O senhor já avalia aí impactos significativos na inflação do país? Olha, por enquanto, não. Nós estamos, nós trabalhamos dentro do regime de metas de inflação. E tudo indica que nós vamos fechar esse ano com a inflação abaixo do centro da meta, que é 4,6%. Então, por enquanto, não há nenhuma preocupação com a inflação enquanto fenômeno geral. É uma coisa pontual, ligada a alguns produtos importantes na vida das pessoas, claro. Então, vamos minimizar isso. Mas é algo que dentro do pacote, dentro daí, vamos dizer assim, do comportamento médio, não esperamos grandes efeitos aí. Certo. Talvez os efeitos venham aí no aumento da alimentação no restaurante de rua. A gente vê aí que agora os empresários, infelizmente, ficam pressionados, porque estão tentando retomar o aquecimento da economia, tentando voltar a vender, a receber clientes. E muitos mantêm ali um preço que já era praticado no início do ano, ou até abaixo dele, para conquistar clientes. Mas agora, com o aumento desse insumo, que é o arroz, os empresários ficam pressionados. Professor Eduardo, o senhor concorda? Sim, sim. Estão com receita reduzida em relação a momentos anteriores. Estão com uma pressão de custos. São dois efeitos de redução de margem para esses empresários. Eles realmente vão ter que trabalhar na ponta do lábio, com muito cuidado, com muita atenção, para evitar problemas financeiros maiores ali na cidade. Certo. Eu conversei com o economista do IBMEC, Eduardo Coutinho. Professor Eduardo, muito obrigado pela sua atenção e sinta-se à vontade aqui na Rádio Super para sempre orientar a população em relação a essas questões econômicas. Eu que agradeço o convite, Léo, e sigo à disposição sempre que precisarem podem nos acionar. Eu quero aproveitar e desejar para todos aí que todos passem bem, fiquem bem e arrumem aquelas soluções que estão naturais para o ser humano. subir o preço, consome menos, substitui por produtos que sejam mais baratos. É o comportamento, é o maior poder que o consumidor tem. Tá certo, professor. Muito obrigado pela sua atenção.